Se você gostou de Bridgerton, você precisa saber que a Julia Kim tem mais um monte de livros de histórias de romance que valem muito a pena ler. Todos os livros são bem curtinhos e mesmo você que não tem o hábito da leitura vai conseguir conhecer essas histórias e vai conseguir ler esses livros. Assim, um livro, provavelmente você lê em três dias. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu vou falar sobre a ideologia das irmãs Lindon e vou contar um pouco da história delas pra vocês. Mas eu já aviso que tem vídeo aqui no canal sobre As Irmãs Smith-Smith, o Quarteto Smith-Smith. Uma história de quatro livros muito legais. E eu posso voltar a falar deles aqui no canal se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Até porque eu falei sobre eles há muito tempo atrás, então eu posso aprofundar um pouco mais nessa história. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo e me segue nas redes sociais porque eu posto bastante coisa por lá também. A duologia das irmãs Lindon é composta por dois livros que contam a história de romance de cada irmã. Então esse aqui é o primeiro, mais lindo que a lua, e conta a história da Victoria Lindon. E esse aqui, que é mais forte que o sol, que conta a história da Eleonor Lindon. As duas histórias são muito diferentes uma da outra, mas ambas são romances, assim, de época bem gostosos. Só que as duas, assim, elas têm contos muito tensos dentro de cada história. Eles não são tão levinhos assim como a gente acha. Eu tenho medo! Eles não têm muito a ver com Bridgerton, então a gente não tem muitos personagens de Bridgerton. Mas, assim como os outros livros da Julia Keen, tem muitos sobrenomes que a gente acaba reconhecendo. E, inclusive, todos eles se passam em uma Londres, né, de 1800. Nesse caso, esses dois livros se passam um pouco no interior de Londres, lá em Kent, que é uma cidade do interior. A Victoria e a Eleonor são filhas do reverendo, de uma cidade próxima a Kent. A mãe delas morreu quando elas eram muito crianças. E ela só tem o quadrinho da mãe, assim, pra lembrar delas. Então elas vivem, basicamente, com o pai, que é muito autoritário. E, enfim, um reverendo, né? Cuida da igreja e tudo mais. Nesse primeiro livro da Victoria, a gente vai conhecer um amor à primeira vista. O Robert é o conde de Masclefield, e ele acaba conhecendo a Victoria numa clareira ali próxima da casa dela, perto de uma cachoeira. E foi amor à primeira vista. Ele acabou vendo ela e se apaixonando perdidamente por ela, quando ela cai ali entre as pedras da cachoeira. Ele tem 24 anos e ela tem 17. E nesse primeiro momento, a gente conhece ele e a Victoria tendo um romance jovem, assim, escondido dos pais. Por motivos aleatórios, assim. Quando você é jovem, tudo faz sentido, porque você é burro. O Robert sempre fala que vai casar com ela, que ela é a mulher da vida dele e tudo mais. E a Victoria acredita no que ele fala. Mas o pai da Victoria, o reverendo, na cabeça dele, ele tem certeza que o Robert não ama a Victoria de verdade. E assim que ele conseguir o que ele quer, né? Que é, tipo, ficar com ela, transar com ela e tudo mais. Ele vai embora e vai deixar a Victoria arruinada. E o pai do Robert, que é o marquês, acha que a Victoria é uma interesseira. E que ela só quer ficar com o Robert por conta do dinheiro dele e da posição que ele tem. Nossa! Eles passam três meses, assim, saindo de noite, vendo a lua, ficando juntos, conversando. Eles se dão super bem. E no momento em que o Robert vai conversar com o pai dele, pra que ele possa fazer o pedido pra Victoria, o pai dele fala assim, não, você não vai se casar com a filha do Vigar, eu não tenho nada a ver você fazer isso. Pode falar pra ela que você perdeu todo o título, eu vou te deserdar. E você vai ver como ela não vai querer ficar com você. E aí o Robert fala, olha, não vou poder, eu não vou conseguir fazer o pedido de casamento pra você. Mas eu sugiro pra gente fugir. A gente foge e aí a gente se casa, eu tenho um dinheiro que pode ajudar e não sei o quê. Enfim. E aí eles combinam de fugir numa noite lá. A Victoria, ela obviamente vai fugir com ele. Então ela começa a preparar as coisas dela pra poder fugir. Mas assim que ela tá saindo, ela esquece o quadro da mãe dela. E ela volta pra pegar, porque a mãe dela tinha dito que ela queria que cada uma das meninas levasse um dos quadros quando elas se casassem. E quando ela volta pra pegar o quadro, o pai dela encontra ela e começa a, tipo, fazer um baita de um estardalhaço. E amarra a Victoria na cama pra ela não fugir com o Conde de Masperfield. Só que aí o que acontece? Ele amarra a Victoria e aí a Eleonor, ele amarra a Eleonor também, inclusive. Só que a Eleonor antes coloca um cobertor nela pra ela não ficar no sereno e tudo mais. E o Robert, que tava esperando a Victoria pra poder fugir, ele vê que ela começa a não aparecer e tudo mais. E ele corre pra casa dela pra ver o que aconteceu. Só que quando ele chega lá, a Victoria tá dormindo na cama. Obviamente, depois de chorar tanto e tá cobertinha ali. Só que não dá pra ver que ela tá amarrada, entendeu? Então ele acredita que ela decidiu não fugir com ele. E ela realmente é aquela menina interesseira que só queria ficar com ele por conta do dinheiro e da posição. O Robert, no dia seguinte, vai pra Londres. E a Victoria acaba indo até a casa do Marquês, até a casa do Robert, pra poder falar com ele e explicar pra ele o que aconteceu. Só que ele já foi pra Londres nesse meio tempo. E aí o Marquês, pai do Robert, diz pra ela que ele só queria brincar com ela. Que ele nunca iria casar com a filha de um Marquês, com a filha de um vigário. Ela foi muito tola de acreditar que ele faria alguma promessa verdadeira pra ela. Então a Victoria fica completamente desolada e com o coração partido. Assim como o Robert fica com o coração partido quando ele vai pra Londres. Aquela coisa de má comunicação e tudo que a gente já conhece. Sete anos depois, a Victoria virou preceptora. Eu acho que é assim que fala. Mas é basicamente babá. Ela vira preceptora da Lady Hollywood. E então ela cuida do filhinho dela de uns 5 anos, se eu não me engano, 5, 6 anos, o Neville. O menino é um peixinha e essa Lady Hollywood, ela trata a Victoria muito mal. Assim, tudo é culpa da Victoria. Tudo ela tá tentando fazer alguma coisa. Enfim, mal pra caramba. Só que vai ter uma festa lá na casa deles. E várias pessoas de nome vêm pra essa festa pra passar uma semana ou final de semana por lá. E quem é um dos cães que vai? O Robert. E eles acabam se reencontrando, só que ambos têm uma raiva um do outro. E, obviamente, porque eles acham que um agiu de má fé com o outro e vice-versa. Então, eles vivem como gato e rato ali naquela mansão. Só que, obviamente, eles se amam ainda. Tanto que o Robert não se casou. Ele só vive, tipo, vadiando pra lá e pra cá. A Victoria também não se casou. Ela vive como preceptora porque ela não consegue mais encarar o pai dela em casa. Porque depois do que ele fez, enfim, pra ela foi basicamente a gota d'água. Ela nunca o perdoaria por conta daquilo. Então, ela nunca mais voltou pra casa também. Eles vivem nessa briga. Eles, tipo, ficam se bicando o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela tensão sexual vilada, sabe? Em que eles, tipo, se provocam. Mas aí, um fica olhando pra boca do outro. E aí, eles querem se beijar e não sei o quê. Até o momento também em que eles acabam ficando juntos no quarto. Mas, eles são flagrados por um dos bondes ali, um dos lordes. Só que é um lord que age muito de má fé. Então, ele também tenta alguma coisa com a Victoria tempos depois. Só que o Robert fica muito mexido. Porque agora ele percebe o quanto ele precisa proteger a Victoria. E o quanto ele ama ela. Mas, ao mesmo tempo, não quer aceitar o que ela fez, sabe? Porque, tipo, não ficou muito resolvido. As claras, o que tinha acontecido lá sete anos atrás. Tem toda essa trajetória. E aí, depois... Gente, é uma história muito gostosa de ler. É uma história surpreendente também. Porque ela leva pra um lado que a gente nunca imaginou. Onde a Victoria acaba sendo despedida. Aí, ela vai trabalhar em outro lugar, lá em Londres. Próximo do Robert. Então, assim, sabe aquelas indas e vindas? De uma história que tinha tudo pra dar certo lá no começo. Mas, por conta de falta de comunicação. E os pais sendo horríveis com eles. Eles acabaram vivendo uma coisa totalmente diferente. E aí, vem o desfecho de toda essa história. Eu gostei muito. Eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco agoniada em alguns momentos. Por exemplo, o momento em que o Lorde acaba atacando a Victoria, né? E, tipo, tentando, forçando alguma coisa com ela. Porque, realmente, não é uma coisa muito gostosa de você ler. E eu também fiquei muito chocada... Muito angustiada com os momentos de briga entre os dois. Porque eu tenho um problema com romances com falta de comunicação. Porque isso me faz, tipo... Só falar... Mano, era só sentar e conversar, sabe? Por que é tão difícil se comunicar nessa vida? Mas, enfim, gostosinho de ler pra quem gosta de Bridgerton também vai fazer muito sentido. E esse segundo livro conta a história da Eleonor. Que ela aparece no primeiro livro também, porque ela é menorzinha nesse começo. Ela é uma menina muito pra frente em relação financeira. Então, o Robert, no primeiro livro, ele dava algumas moedinhas pra que ela não contasse pro pai dela. Que ele e a Victoria iam se afastar um pouco dela, assim, pra poder ter os momentos um pouco mais íntimos, sabe? Então, ela acabou guardando esse dinheiro por muito tempo. E nesse livro, no dela, Mais Forte Que o Sol, a gente vê que ela investiu esse dinheiro. E que, em nome do pai dela, né? Ela começou a investir em algumas ações de açúcar, algodão e tudo mais. Então, é bem legal de ver ela sendo uma protagonista mais prática. Diferente do primeiro, em que tinha amor desde o início. Esse aqui é um casamento de conveniência. E eu gostei muito mais da trajetória dessa história. Porque eu acho que combina muito mais com a minha vibe de romances que eu gosto. E é legal a gente perceber isso também com o tempo. Vocês, assim, me digam nos comentários. Se vocês gostam mais de, tipo, romance à primeira vista. Casamento por conveniência. Ou aquele fake dating, sabe? Do, por exemplo, Daphne Simon. Ou de enemies to lovers. Tipo, o que vocês gostam mais? Contem pra mim. A Eleanor, ela tá passeando no momento em que um homem, literalmente, cai aos seus pés. Que é o Charles, o conde de Billington. Billington? Billington. E ele cai aos pés dela completamente bêbado. E ela vai conhecendo ele. Vai ajudando ele. Até porque ele torceu o tornozelo e tudo mais. Leva ele pra casa dele e tal. Mas nesse primeiro momento, o Charles, o conde de Billington, ele vê que a Eleanor é uma mulher muito prática. E que a conversa deles fluiu super bem e tudo mais. E ele acaba pedindo lá em casamento nesse primeiro momento. Ué. E o que acontece? O pai dele faleceu. E ele fez um testamento. E nesse testamento dizia que ele precisava se casar até os seus 30 anos. E precisava ser um casamento, obviamente, oficial. Que não podia, tipo, se desfazer depois. Senão, todo o dinheiro do pai dele iria pra um outro primo, que era o Philip. E aí, depois, o Philip iria pra outro primo também. Que é o Cécio. Tipo assim, se o Philip morresse, entendeu? Iria pro Cécio. Ele se viu desesperado. Porque, assim, ele manteria o título dele de conde de Billington. Toda mansão e tudo mais. Só que pra sustentar aquela mansão, ele precisava do dinheiro do pai. Então, ele precisava se casar de qualquer maneira. E ele era um grande de um libertino, obviamente. Mas ele precisava achar uma esposa que ele gostava o mínimo possível. E se sentisse ser traído o mínimo possível. Pra conseguir ter um herdeiro. E também pra conseguir conviver com essa esposa o máximo possível. Ah! A Eleonor, ela achou um absurdo ele pedir ela em casamento nesse primeiro momento. Mas, o que aconteceu? Primeiro, que ela tentou tirar as 300 libras dela do banco. Pra que ela pudesse investir em outra coisa. Só que, ela não conseguiria tirar. Porque ela precisaria da assinatura do pai. E do pai ir lá pessoalmente pra poder tirar tudo isso. Porque ela fez tudo isso em nome do pai. Já que, né? Mulheres não podem tomar decisões e mexer com finanças e tudo mais. Então, precisaria ser feito tudo no nome do pai dela. E aí, ela não conseguiria fazer isso. E o grande problema é que, quando ela voltou pra casa também. O pai dela estaria se casando de novo. Com a senhora Fellington lá. Essa senhora chegou pra Eleonor e falou pra ela. Que ela não ia aceitar que Eleonor ficasse na casa dela sem trabalhar agora. Tinha que limpar a chaminé. Fazer um monte de coisas. Porque ela tava... O pai dela era muito condescendente com ela. E ajudava muito. Era muito gentil com ela. Porque ela já deveria estar casada há muito tempo. E ainda fez uma lista de pretendentes pra Eleonor. Com caras, assim, absurdamente horríveis ali da região. Tipo, um que batia na esposa. Outro que era meio velha da cuca. Outro que era, tipo, 60 anos mais velho que ela. Umas coisas assim. Porque dizia a ela que ela precisava se casar e sair de lá. E que esses eram os únicos pretendentes que poderiam querer alguma coisa com ela. Porque outros não iam querer. Uma véia, assim, ridícula, sabe? E aí Eleonor se vê tentada a casar com o Charles. Obviamente porque ela precisa. Ela quer as 300 libras dela de volta. Ela já não pode mais ficar em casa. Enfim. E ela acaba se casando com ele. Os dois precisam disso, né? E aí eles começam a conviver juntos na mansão deles. E lá na mansão mora uma prima dele. E mais duas filhas. Uma de 14 anos e uma de 6. Muito fofas. A Judite e a Claire. Só que a Claire, ela não gosta muito dessa decisão do Conde de se casar com Eleonor. Então ela não trata Eleonor bem. Ela acaba até sendo muito ruim com a Condessa, a nova Condessa. Começam a acontecer algumas coisas muito estranhas lá na mansão. A carroça do Charles meio que é adulterada pra que ela batesse e acabasse se desmontando. E pra que ele sofresse um acidente. Ou a Eleonor também. A Eleonor mexe ali no fogão porque ela quer melhorar a condição das torradas. Mas aí ela acaba fazendo um incêndio na casa. Só que ela sabe que alguém modificou a grade ali do fogão pra que acontecesse esse incêndio. Aí, por exemplo, ela vai tentar plantar as mudinhas lá na estufa. E quando ela volta no dia seguinte, tá tudo fedendo e tudo morto. Assim, como se ela não soubesse cuidar das plantas e tudo mais. Então assim, coisas vão acontecendo muito estranhas. E aí a gente vai descobrindo que tem uma pessoa por trás de tudo isso. Que quer que a Eleonor não seja a Condessa, né? Não concorda com esse casamento do Conde. Mas mais que isso, lá pro final, a gente se vê envolvido em um mistério de sequestro. É uma coisa muito mais a fundo do que a gente imagina nesse primeiro mistério que é resolvido. E aí a gente se vê numa trajetória de muito perigo lá no final. Em que realmente o Conde e a Condessa estão sofrendo perigo. Estão correndo perigo. E podem acabar mortos em toda essa situação. Enfim, eu gostei muito mais desse segundo livro. Eu acho que ele foi muito mais envolvente. Eu acho que ele tem uma pegada muito mais... Enfim, de coisas misteriosas acontecendo. E aí você descobre quem é o culpado. E é um peso esse culpado, sabe? Tipo, enfim, gente. Eu gostei muito mais. Faz mais sentido pra mim. Mas o final, obviamente, como todos os livros de Julia King. Eu não preciso nem falar pra vocês. Dá tudo certo no final. Mas é toda essa trajetória que é o gostoso de ler. Enfim, quem já leu o livro. Se for comentar alguma coisa sobre os spoilers. Pra gente conversar aí nos comentários. Avisa que é um spoiler dos livros, tá bom? Mas, fique à vontade pra comentar. Assim a gente consegue conversar. E gerar uma grande de uma discussão. Um chat aí embaixo. Que eu adoro esse tipo de coisa, gente. Amo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas duas indicações de livro. Bem parecido com Bridgerton. Deixa aí nos comentários outros livros que vocês gostam da Julia King. Quem sabe eu faço um vlog de leitura. Ou falo sobre os livros também. Deixa aí nos comentários o que vocês gostariam de ver sobre Bridgerton também. Assim eu aproveito e já faço pra vocês. E claro, não esquece de assistir a minha playlist inteira de Bridgerton. Que tá aqui do lado. E os vídeos mais recentes no meu canal. Claro, não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima, tá? Clica e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.